E aí E aí E aí E aí Bom dia, de novo se iniciando, tô agora na área, também se iniciar mais um vídeo aí, o canal é shape inexplicável E tô fazendo um mini, mega, pequeno, simples cardio, que é dar uma volta no quarteirão É, tô alguns dias sem treinado, tô aqui reclamando não, tá, só tô falando a situação Tô comendo besteira, tô numa fase legal, dormindo bem pra caramba Tipo, sabe, só que eu tô com muita saudade da Mansão Maromba, nem sei como é que tá lá, não posso, faz tudo tempo fora Tô subindo pra São Paulo, né, pra Mansão Maromba já já Só tô resolvendo a diarista, tá lá na Mansão Hype E essa semana eu deixo novamente, vou passar o final de semana aqui Sossego, mano, sabe, sossego, segurança Você pode andar no condomínio de boa, fazendo aquele mini cardio Sem preocupação se vai ser assaltado Sem preocupação se vai ter alguém te olhando Tranquilo E tá se iniciando uma nova fase da minha vida Quem sabe Gostei muito daqui Quem sabe A gente pegamos Um terreno Igual foi feito aí com a Mansão Maromba E criamos a Mansão Maromba aqui Dentro Quem sabe Sempre quando eu venho aqui com agitação Tem pessoas que falam Pô, o cara só fala que vai mudar Mano, meu canal é tipo um diário Eu tô conversando Não tenho minha mãe pra conversar Eu só tinha minha mãe pra conversar E eu tenho vocês, mano Vocês são as pessoas que Me julgam, me tacam pedra Mas comentam comentários legais Muita gente fala Pô, o cara não lê comentário Eu leio comentário Não leio todos Mas eu leio os mais hypados aí Os mais que a galera curte Fiquei sabendo que é essa casa do Neymar Tô morando na casa do Neymar Na rua na casa do Neymar Olha que legal Então tô com alguns projetos Dentre eles é Quem sabe Trazer a Mansão Maromba Pra um lugar diferente Um lugar seguro Quem sabe Eu gosto da Mansão Maromba Onde ela tá Mas eu não sei como é que vai ser Esse deslocamento Se eu realmente gostar Desse ambiente aqui Tranquilo, sossegado Se a gente vai ter que Ter a Mansão Maromba Uma do lado da outra Mansão Hype Virou a esquina Ou na frente Mansão Maromba Não sei A princípio não Mansão Maromba Fica No lugar onde ela tá E a Mansão Hype Fica ali Tem alguns vídeos Que a galera fala Eu tava vendo É tudo Desculpa O cara não tem sinceridade Não tá olhando pra câmera Eu não sou uma pessoa Eu não sou uma pessoa Que gosto muito De olhar no olhar Assim Tô olhando no olhar Para as pessoas Só foi um Um adendo aí Então tô fazendo Aquele cardiozinho Eu faço No meio da condomínia Só casão E a gente tá meio Entre essas perdidas Primeira semana aí De casa Primeiros quatro dias Tudo dando certo Pessoas influentes aí Eu vejo os comentários Acredito que vai aumentar As influências É a intenção Você vê Eu tinha mandado mensagem Pro Conde Zila Já tem um tempo Não tinha conseguido Trombar ele Você viu O Manson Hype Consegui trombar ele O Kekel também colou O Dani Russo Tinha me dando mensagem Pra ela E eu não tinha conseguido Trombar ela Então a Manson Hype Veio também pra Me aproximar De um público diferente Me aproximar De influenciadores Diferentes Eu vi aqui também Que muita gente Mas muita gente Que tem casa aqui dentro Desde jogador Artista Cantor Robinho Dodô Vampeta Vampeta se assustou Mano Ele me mandou um direct Ele se assustou Com o tanto de mensagem Que nós mandamos pra ele No nosso canal Eu não sei se essa É a do 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 O Neymar Ou aquela Mas acho que é aquela ali Então ele se assustou Vampeta Porque Vampeta é um cara Que no Instagram dele É tranquilo Né E a gente bugou O Instagram do Vampeta Então a Manson Hype Veio também Pra esse lado aí Felas Vamos Trazer Influenciadores Diferentes Eu sempre falo e repito Sempre tem dois lados Da moeda Positivo e negativo Se a gente for ver Só negativo Pô Você tá pagando Diarista Tem uma diarista Lá na mansão agora Hype Limpando Você tá pagando Pessoa pra limpar A piscina É negativo Entre aspas É gasto Quanto vai vir de luz Internet Internet Isso e aquilo Gasolina aí de volta Sempre Mano Você pode acordar Todos os dias Reclamando a vida Ou ver o lado positivo Que é um desses Pessoas influentes Ao meu lado Pessoas Ao meu lado Que eu digo No canal Colaborando Que é o famoso Collab Então tamo fazendo Collab Aí com a Los Grandes A galera da Los Grandes Tá fidelizando com a gente A gente tá fidelizando com eles É uma troca Tem coisa nova vindo Tem influenciadores vindo Querendo vir Serolzeira aí Do Free Fire Tá com a gente também Pessoas do FG Mandando mensagem Sabe Querendo Perguntando Ô Como é que faz Então Eu vou montar uma academia Já tá Essa semana Eu já tô Negociando aí O aparelhagem de academia Pra vir Pra mansão hype Porque mano Eu não consigo ficar sem treinar Tá me sentindo já Um obeso Juro pra você Engordei De um jeito Você já for pra casa de praia O que que rola Na casa de praia Pão puma Queijo Mussarela Mesma fita Sucrir os leite E Eu sou uma pessoa Que eu gosto de deixar Na minha casa Nonde eu tô Aconchegante Pros meus visitantes Então quando eu fui no mercado Comprei Coca Zero Que não tem na Mansão Maromba Comprei leite Que não tem na Mansão Maromba Comprei mussarela Que não tem na Mansão Maromba também Comprei coisas Que normalmente Não se compra na Mansão Maromba Até porque É uma mansão de verão É uma mansão diferenciada E eu quero deixar As pessoas que estão lá Aconchegantes Né E Num ambiente diferente Na Mansão Maromba Não falta frango Não falta arroz Não falta whey Não falta pré-treino A gente tá honrando O nome Mansão Maromba Eu vi Alguma Alguns comentários De tipo Toguro Traz a Simone Sua prima E o seu Jair Pra Mansão Pra Mansão Hype Eu tinha falado Anteriormente Que essa mansão Não é mansão Pra descansar Não é mansão Pô O cara vai vir aqui Pra ficar zoando Eu neguei voz Tipo Pra alguns amigos Porque eu expliquei Cara Tô alugando Valor alto É mansão de trabalho É mansão de visualização Mansão de potência Mansão de hype Nunca tive esse pensamento Com ninguém Sabe Sempre venha 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 Mas é isso Vou Tá Alugando Outra mansão Pra ir sim Descanso Porra Um sítio Não sei Não sei Não sei Calma Não sei de nada Meu conteúdo É tão rápido Tão cíclico Que eu não quero Perder a visibilidade Pra isso Pra isso Não acontecer Pra eu não perder A visibilidade Eu tenho que ser cíclico Então minhas ideias Tá aqui Do nada Entrei numa mansão Do nada Foi pra outra Do nada Foi pra outra Então não sei Não sei como é que vai ser O Youtube Eu sigo estatísticas Estatísticas E eu não quero ser Youtuber falido É um dinheiro Acho que no final Meu Deus Celular Celular de trabalho Fui arrumar a câmera minha A nova lá Que caiu 4 mil reais Mandei arrumar já Mas enquanto isso Tô gravando o celular E eu fico pensando Como evoluiu o conteúdo Evoluiu as ideias E eu vejo Que só progresso Eu não vejo O cara só pensa Nisso Só pensa em hype Só pensa em visualização Lembrando que hype É a palavra que a gente criou Tipo É algo que tá dando certo Algo Caralho Aquela Lamborghini Ali é hypada Né mano É tipo assim É uma Lamborghini top Porra Nosso canal tá no hype E tipo Eu vejo a palavra hype Como algo positivo Estamos no hype É um exemplo Um exemplo aqui Comparando Toguro e Não sei Uma pessoa que tem O mesmo nível de visualização A pessoa tá mantendo O nível de visualização Mas não está no hype Não está em Porra No comentário Tal A pessoa tem um certo nível De influência Mas não tá no hype É mais ou menos isso Então a palavra hype Quer dizer muita coisa Mas todas essas coisas positivas Mansão hype Vai viver de visualização Aí vocês podem falar Mano Os caras tão fazendo tudo Por visualização Tamo Mansão hype tá Então é tipo um programa De televisão Os caras fazem tudo Pra ter audiência Os canais do YouTube Todos fazem tudo Por visualização Mas escondem Então Mansão hype Não Não vamos esconder É tudo visualização É tudo repercussão É tudo entretenimento É positivo ou negativo Eu vejo como algo positivo Eu não tô trazendo Conteúdo de drogas Não tô trazendo conteúdo De má influência Com certeza vai ter academia Dentro desse projeto Mansão hype Com certeza vai ter Positividade Viagens Com certeza vai ter esporte Lazer E ontem Eu já falei isso No meu Facebook Eu recebi Uma pessoa Ontem Carro importado Doze importado Falando Toguro Você tem como conversar Com meu filho Ele tem depressão E os seus vídeos Da Mansão Maromba Mudou Está mudando a vida dele Eu olhei Enguri o cuspe E falei Toma um adesivo Conversei com o menino Toma um adesivo Você tinha que ver A felicidade desse menino Em receber um colante Em receber Um Chaveiro Que eu sempre dou E uma máscara Eu não chorei Para não constranger Tanto a família Quanto o menino Mas Eu falei Caraca mano Como assim Os vídeos da mansão Está mudando Sabe Mudou a vida do menino E Eu recebo Diversas mensagens Não é só a vida Desse menino Só que a vida Desse menino Eu vi presencialmente Então mano Vê-se Positividade Por favor Peço isso aí Que vocês vejam Esse projeto meu Como positivo Negatividade Tem em tudo Coisas ruins Tem em tudo Tem em tudo Desde Comprar Uma bala Que tem açúcar Empinar um pipa Que tem serol Então vamos ver A positividade das coisas Por favor Muda aí a mentalidade De vocês Como em relação Ao nosso canal Com relação A minha pessoa Então foi um bate-papo aí No dia já vou subir Esse vídeo pra vocês aí Já deixa aquele like Já deixa aquele comentário Vamos debater Vamos debater Comenta E aí Tchau Tchau Tchau